Uma biblioteca pública fechada por 90 dias e por isso o movimento Nossa Casa de Cultura e Cidadania resolveu acelerar o processo de montagem de bibliotecas comunitárias em paradas de ônibus. Não é uma ideia nova, essa ideia já existe lá em Brasília, em algumas capitais, ou no interior mesmo, onde as pessoas deixam livro nos bancos, nas praças. E infelizmente aqui nós temos um prefeito que não gosta muito da educação, não tem muito interesse que as pessoas aprendam. Se vocês quiserem juntar, ser solidários comigo, eu agradeceria, tá? Juntar aí esses papéis que estão no chão, se alguém puder eu agradeço. Muito obrigado, criança, por ter me ouvido. Não deixem voar tudo, tá? Eu tô trabalhando aqui, tá? Tá difícil. Vocês juntem, por favor, deixem aí embaixo, tá? Este é o movimento Nossa Casa, o movimento que vem resistindo à fúria insana do prefeito de Macapá, que não quer deixar os nossos livros em paz, não quer que a gente continue montando, transformando uns espaços feios como este aqui, cheio de buraco, sujo, mal pintado, olha só. Merecendo uma reforma e a gente vem, transforma o lugar, devagarinho vem transformando, bota um enfeite, bota informações úteis, né? E sobretudo, bota livros na vida das pessoas, né? Para que essas crianças possam um dia aprender que o livro é muito importante na vida das pessoas e que a leitura pode mudar o mundo, mudar as nossas realidades. Movimento Nossa Casa de Cultura e Cidadania. Quem tiver interesse pode ligar para a gente no 8129-1837 e a gente monta bibliotecas comunitárias também no seu bairro, na parada de ônibus do seu bairro, numa associação, enfim, em qualquer lugar comunitário, né? Que as pessoas possam usar e abusar do mundo das letras, do mundo da leitura, né? É muito simples, muito rápido, é só ligar, a gente vai lá, marca um dia e instala uma biblioteca para você, para a sua comunidade e vocês mesmos vão tomar conta, né, da biblioteca, tá bom? Rádio Nossa Casa, a única rádio que incentiva a leitura aqui em Macapá.